Ô, Graça, eu acho que tem muito lixo aqui dentro dessa casa, olha só. Pois não, pode ir embora. Vai, Nilo. Meu nome não é Nilo, é Moacir, já falei, é Moacir, meu irmão. Ah, então vai pra porra o Nilo e o Moacir. Que loucura, mãe, tem gente do Brasil inteiro aí fora, tudo fã da novela, louco pra ver a senhora. Aumentou até a clientela do Chewbacca. Ai, tô nervosa, como é que eles vão me ver assim? Ai, tem como fazer uma balaiagem, um reflexo no meu cabelo? Mas pra quê, amor? Teu cabelo tá lindo. Não, tô falando desse, tô falando desse daqui. Não, porque eu raspei, aparei tudo, deixei a Chewbacca careca, né? Aí agora no frio, quando esfria, ela fica toda cirzida. Aí eu queria poder botar uma cortininha pra fazer. Que avanço as cortinas. Mãe! Passa o mar, eu não vi o que dá pra fazer. O que é que é, Brice? Cara, tô falando preocupada já, tô falando sério. Mãe, a senhora não pode viver no meio de tanto lixo. E o teu boi lixo, hein? E o teu boi lixo? Mãe, 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 para, parou, parou, cai na real. Meu Deus, você já tá misturando vida real com ficção, mãe. Querida, qual o problema? O problema deu quando eu misturei cachaça com catuava depois de nove meses e nasceu tu. Ó, eu não vou falar nada. Não fala nada. Eu vou falar de coisa boa, hein, mãe? O Pará tá tão empolgada com o empreendimento, sabe? Deu parabéns, que a senhora está fortalecendo a cultura e o turismo do nosso morro. Eu não concordo. Que isso? Que que é isso? Não tá fortalecendo turismo nenhum. Que que é isso? Está... Está atrapalhando meu mototáxi. Não quero luxo, eu não quero lixo. Quero ter saúde para gozar com o motorista no ponto final. Que isso? Mateus, versículo 7? Não, isso é Rita Lee, minha comadre Rita Lee. Tá bom, querida? Maravilhão. Abre o teu olho. Mãe, eu vou ter que ir atrás dela. O que que é? Me deixa. Não, cara. A senhora vai fazer besteira. Você vai fazer besteira? Mãe, só um instantinho, que eu quero entender o que tá acontecendo. Esse mau cheiro aqui tá arrasando com a inauguração, gente. Isso aí era estar certa, cara. O lixão roubou a cena. Não, quem roubou a cena foi a mãe Lucinda. O lixão é coadjuvante e você é figuração. Vamos lá, gente? Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Viva a rainha do bonde do lixão! Calma, calma, calma. Se organizar tudo direitinho, tá? Vai todo mundo tirar foto com ela. Nós vamos ter horário nobre e horário pro pobre. Ué, você virou uma subcelebridade! Eu estou indo lá pra dentro dar uma descansadinha, tá? Porque esse negócio de celebridade mexeu muito comigo e eu quero fazer a coisa que mais me relaxa. É sexy. Não masturbação. Porque eu sei. Com licença, eu vou ressignificar o lixo na minha vida. Tá bom, querida? Muito no lixão. Ela pegou outra parada pra levar um pouco... Ok, vamos. Vou poder agora pirar um pouquinho no lixinho. Vai. Ô, graça. Oi, desculpa. Isso aqui é a casa da mãe Lucinda e não é da mãe Joana. Pode ir embora. Tá, não. Não põe embora, não. Eu quero te dizer que eu não estou gostando nada, nada, nada dessa história de tu estar associando o lixão ao funicular. Se você não está gostando dessa história, volta pro sítio do pica-pau amarelo. Sem contar que esse lixo faz mal pra sua saúde, né, amada? Amada, eu não pedi tua opinião, amada. Pega tua opinião e enfia na tua saúde, tá bom? Ô, graça, você passou de todos os limites. Não, não posso passar de limite nenhum, porque eles não me dão crédito pra do meu nome sujo. Aí, se tratando de sujeira, né? Tu tem lugar de fala, né, meu bem? É, a sujeira está no meio da minha sala. Sai, sai. Olha, 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 pode aqui. Calma, né? Olha, 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 olha. Graça! Suas putinhas. Vai. O que que é, Brit? A minha paz é igual a minha calcinha. Eu não deixo qualquer um tirar a minha. Eu, Marcelo, nem uso a calcinha. Não usa mesmo. Essa rabo é silicone. É uma rabarinda, né, mãe? Mãe, eu tô brincando aqui pra não pensar no que eu tô chuteada, sabe, mãe? Tô muito chuteada. Por quê, filha? Ah, eu dei o ultimato pro Vilso. Você matou o Vilso. Não, se bem que com aquela cara, filha, tu tem habeas corpus. Para, boy! Nada disso. Eu disse a ele que se ele não tá lá, de ficar te apoiando nessa ideia maruca, de ficar de mãe no cinto, eu vou terminar com ele. Então termina, querida. Porque eu duvido que ele vá sair do meu lado, tá bom? Porque ele não é maluco. Ah, é? É. Então vamos ver. Então vamos ver. Vamos ver. Faça as suas apostas, tá bom? Tu vai, que a gente vamos ver. Eu vamos ver sim. Vamos ver. Vai, começar o combate. Fica aqui com a bate-bate. Eu vou te dar-lhe um fight de bumbum. Para, mãe! Tom, não escuta a Brit, tá? Ela tá querendo destruir com a minha carreira. Não, dona Graça, isso aí é charme da Brit. É porque ela não tá suportando o peso de ter uma mãe famosa igual a senhora. Então faz dieta, por favor. Pelo amor de Deus, você tem que escutar a sua mãe. Ah, tu quer que eu escute? Então escuta essa tu. A-ca-bo! Dá licença, dá licença. Não, querida, não é hora, tá? Eu não vou fazer foto com fãs. Eu não estou pra fã hoje, não estou pra fã. Ah, sucesso subiu a cabeça, né, querida? É uma pena, né? Que você, o sucesso não pode subir a cabeça. Quando ele chega no pescoço, ele vum, que a cara é muito ruim. Eu não quero tirar foto. Não quer tirar foto? Eu não vou também fazer, queridinha. Assinando o nomezinho na tua brusa, MG Maria da Graça Susha Meneghel. Não vou. Porque eu não vou, agora eu sou famosa, eu não posso expor os meus garranchos. Mas, dona Graça, eu sou fiscal da Defesa Civil. Eu vim aqui porque eu recebi uma denúncia de acúmulo de lixo dentro da sua residência. Casa de pobre não é residência, é prova de resistência, tá bom? Eu posso fiscalizar o seu barraco? Quem vai fazer um barraco sou eu, se eu estou entrando naquela ca... Quem vai fazer o barraco... Olha aqui, o que ela está achando? Não é para entrar na minha ca... Ou a senhora se livra desse lixo, ou vai ser interditada e impedida de administrar os seus bens. Querida, eu não tenho bem, ela não entendeu que eu sou pobre, porra. Mãe, desapega, mãe. Esse lixo aqui todo não serve para nada. Vocês também não servem para nada, eu não desapego de vocês. Ai, nossa! Mãe, mãe, pelo amor de Deus, você tem que voltar à realidade. Eu estou precisando de você, de um conselho, mãe. Eu ainda não sei se eu estou... Será muito certa se eu sou capaz de jogar o meu relacionamento com o Vilso no lixo? Mas você não tinha falado que as coisas eram ruins para jogar no lixo? Eu estou confusa. Ô, Brite! Ô, Brite! Ai, meu Deus, mas é... É assim, não? Pode para mim, Brite. Você é geradão. Eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir Você é meu desejo de viver Não me fode não. Mãe, o que eu digo? É, diz que eu não quero mais, que não serve para você. Eu não vou lá com isso. Eu mereço uma coisa melhor, né? Mas tu acha isso mesmo, que eu mereço uma coisa melhor? Tá, tá bom. Eu já entendi, eu já entendi. Vilso! Oi! A minha resposta é não. Eu não vivo sem você! Eu também não vivo sem você, meu bebê! Tem de um doce que volta depois... É, me ouvir já! Vai, vai, vai! Nós ouvir já! Não vai bater o dente não, hein? Ai, já ouviu! Ô, ô, dona Graça, me desculpa, mas agora eu vou lá fora falar para os turistas toda a verdade. É, chega. Qual a verdade que você vai falar, hein? Que você é feio ou salafrário? Não, senhora. Só que eu vou falar para eles que tu não é mãe lucinda nem aqui nem na Avenida Brasil. Não, vai lá lá! Deixa ali, deixa ali! Alvo, eu vou falar pra vocês! Viu, vamo, vamo... Viu o som? Viu o som? Não vi o som? Vilso, pense bem! Viu, pense bem! Viu, pense bem! Eu já pensei! Eu concordo com a Britney, eu vou colocar um fim nessa farsa! Não tô farsarogo isso! Ah, vai vir a descrota. Foi você que denunciou tua mãe? Eu? Eu juro para minha mãe mortinha! Vai ficar me agorando? O que que é agorando, mãe? Ah, por favor, Britney, foi ou não foi você? Não fui eu! Então quem foi? Também não fui eu! Não, gente, eu também não fui! Eu também não fui, né, sogrinha? Que a senhora é uma mãe pra mim. Ah, tá. Não, tu nem me olha porque tu tá ligado. Comigo não se cria, né? Ô, Graça, fui eu mesma que te denunciei. Meu Deus, que mulher baça! Meu Deus, que baça! É que a idade vai deixar a gente corcundando, né? Não, você pode não acreditar, mas foi pro nosso próprio bem. Querida, o nosso próprio bem vai ser longe dessa comunidade. Isso que é o nosso próprio bem. Não, isso eu sinto muito, mas esse gostinho eu não vou te dar. Porque eu vim pra ficar. Supera, meu bem! Agora você não vai ficar com o Moacir. Moacir! Oi! Do meu lado! Vem! Aqui! Que agora eu tô mandando. Ô, 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 ô! Pessoal, pessoal! Vem cá, vamos enxergando todo mundo aqui! Pessoal turista! Vamos, gente! Vamos, gente! Ó, o legal é o seguinte. Eu reuni todo mundo aqui, principalmente os turistas, porque eu preciso desmentir uma mentira, principalmente pros turistas. A mãe Lucinda da vida real, ela não existe. Não acredita neles! Ai, calma aí não! Pelo amor... Pode ir embora! Pode ir embora, gente! Eu não quero dinheiro seuzão, entendeu? Eu não quero dinheiro de ninguém, entendeu? Porque pra mim dinheiro não importa. O que importa é estar do lado da minha mulher. Isso aí, Bruno, isso aí! É a coisa mais linda da vida! Isso aí! Parabéns! É isso que importa, gente! O amor! Isso aí! O amor dessa vida não é mesmo! É, meu amor! Ela pode ser até tua mulher, agora a coisa mais linda é... Não, só queria entregar sinceridade, né? Verdade vence! Ela é linda! Mãe! Oi, senhora! Eu não vou nem ligar pras coisas que tu tá falando, eu vou superar isso! Tá bom! Aí eu vou pensar bem nesse caso da senhora ararugar lá o quartinho pra gente, pra gente fazer a nossa fornicação, mas com uma condição! É! Se a senhora parar de acumular isso! Tá bom!